A Câmara Cheia Se a maneira que mesmo a me ENGLOC está preparada para a AUE 13 de Febréuário e estou muito feliz com a corrida. Eu tenho um AUS com mais ou menos três mil cinco cem para três mil sete cem 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 de Gente, gente quer ver pra mim viajar, super contento com o nosso logra aí na Drive-In. Gente, gente quer ver com a minha vida, só fazer com a minha vida, só fazer com a minha vida. Até ainda, o que me pôr o ar é para o meu telefone, me dá um comentário positivo e ainda não com muita mira, pensando que é bom trabalho na RGUS, apontando, acaba se outro ano também tem um Bambu Ladeng de duas edições, então, muita querendo, de maneira que ainda também essa PDP está no seu lugar para planejar para outro ano, acaba. E aí, o que eu vou fazer aqui é que eu vou limitar tanto a hora, porque nós não podemos ir até ainda, então, nós fazemos um caminho com mais o Bambu, menos minutos, então, eu acho que 10 Florents, 1 Florents, 5 bandas, mais o Bambu Pidi. Eu sempre tenho um time de The Movies que faz o que é possível, um dan que está na Tropical, com os partenários com os eventos, as bandas com a confiança de nós, as nossas ideias, e, enfim, o último lugar é o público presente, que sim, não é só que não pode passar. Honestamente, eu quero dizer que tem a droga, mas não tem a chance de fazer toda a banda, não tem a chance de fazer toda a banda, mas, cada um a três é na mesa só, então, eu vou falar com um leão, nada de baixo, tem ainda falta Infusion para cá, a bolerinha não toca ainda, mas, a troca é o Groove Master, com o Jute Extreme Master, um tremendo trabalho, Deus me dá bem, eu vou falar o que eu vou fazer essa noite. 3FET, de 4 lugares, lá, seguindo. Groove Masters, No terceiro lugar, Lassen. No terceiro lugar, Buda vinha, ganador, New Max see, baby! Ganador automáticamente, Júd! Júd! Mas a победa, Júdek Svim!